Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma reapresentação do canal novamente, eu acho que é a reapresentação do terceiro ano, né? Não tenho certeza. Eu sou ruim com datas. Mas eu postei ele errado, na verdade, nas últimas vezes que eu fiz, eu postei ele um dia errado. Um dia antes, eu lancei esse canal no dia 29. Deixa eu ver aqui certinho, vai. Vamos fazer as coisas direito. Vamos fazer as coisas com paciência e parcimônia. Então, eu lancei esse canal aqui no dia... Deixa eu ver. Lancei oficialmente, né? 29 de julho de 2019. Em 2022, faz três anos. Essa é a terceira reapresentação do canal. Aí eu reapresentei uma vez depois, só que eu postei no dia 28. Eu errei a data. Eu vou postar isso aqui no dia 29 ou dia 28, eu não sei, tanto faz. Pode ser um dos dois agora, tanto faz. Ah, mas é um dos dois. Então, daí eu reapresentei ele de novo, né? Foi a reapresentação do canal, do primeiro ano, um balanço, né? Faço um balanço. Esse aqui também é um balanço, na verdade. E ele fica um vídeo de destaque no canal por um ano inteiro. Pra apresentar o canal pras pessoas que estão caindo de paraguas aqui, né? E depois eu fiz uma outra reapresentação, uma segunda reapresentação. Também postada no dia 28, só que de julho de 2021. E essa aqui vai ser no dia 28 ou 29 de julho de 2022. E é o quê? É a terceira reapresentação do canal e balanço do terceiro ano. O que eu quero fazer de balanço desse terceiro ano aqui, pessoas? Então, é... Primeiramente, esse canal aqui era um canal literário, né? Vou reapresentar ele de novo, né? Um canal que visava prática de textos. Onde eu, através da encomenda de temas pra contos, escrevia contos junto a esse tema central, esse tema espinha dorsal. E desenvolvia uma história de uma página, duas páginas, talvez mais, um pouco ou menos. Contando, fazendo um conto, uma coisa experimental, usando isso como um ponto de fuga. A ideia era essa. Mas eu tive muitas poucas encomendas e eu tava entediado. E não tava trabalhando na época. Aí eu comecei a fazer vídeo também de OCPs. Que era a oficina de criação de personagens. Que eu juntava temas centrais de eixo temático. Debatia de maneira sociológica, filosófica, psicológica. Sem critério, sem rigor. Apenas uma espécie de vlog. E foi assim por um tempo. Aí eu resolvi falar de anime também. Porque eu gosto de anime. Eu tava trabalhando. Tô ainda, né? Participando do blog do Anime21. Só que agora eu tô meio aposentado, entre aspas. Porque eu tô sem tempo pra nada. Aí, então eu não tô fazendo muito artigo. Faz tempo que eu não faço artigo. Aí, tipo... Beleza, eu fiz artigo pro Anime21. Eu vou fazer um vídeo do filme. Ou da obra. Aí, nisso, acabei fazendo vídeo de outros animes. E virou um canal, entre aspas, de anime. Então, primeiro começou com uma espécie de tentativa de escrita. E escrita colaborativa, temática. Deu muito certo. Depois foi pra uma coisa de expressão de ideias filosóficas, psicológicas, sociológicas. Tá até hoje aqui, isso aí. Tá indo. Depois virou um review de anime. Eu não sou grande crítico. Eu não faço roteiro. O roteiro da vida é piada, aliás. Porque, entre aspas, é piada. Porque a vida não tem roteiro. Você não corta a vida. A vida acontece. Se você errar, você continua pra frente. Não tem como voltar pro passado e reconstruir o passado. Você constrói o presente para o futuro. Então, o passado já tá imutável. Então, o roteiro da vida é o dia a dia. E não é maquiagem, cenografia, fazer um filme. A vida é orgânica. A vida é, pode dizer assim, espontânea. Então, o meu canal também. Eu tô gravando aqui esse vídeo não ter edição. Não tô com o roteiro na mão. Eu tô falando o que eu tô pensando agora. Então, não tem nada planejado. Toda vez que eu faço uma análise filosófica, uma análise sociológica, psicológica. Ou crítica em relação a anime. Ou algum desabafo que tem uns vídeos que são assim. É a minha expressão do momento. Não é artificial. Só eu falando. Então, essa é a ideia do canal. Então, representando ele pra quem tá caindo de paraquedas aqui. Essa é a ideia do canal. E nisso, tem esses vários segmentos. São segmentos. É um canal múltiplo. É um canal cheio de segmentos. É múltiplo em canais também, né? Então, vários canais em um só. Porque a vida é múltipla. Então, ela se desdobra em infinitas variações. E as variações aqui, no caso, tem siglas. Então, se você locomover pelas siglas. Ah, eu quero ver um bagulho que fala de anime. FD. Eu quero ver um negócio que fala de série. FD. Mangá. FD. Ah, eu quero ver uma coisa que fala de filosofia a partir de conceitos. AF. Ah, eu quero ver uma elaboração original, meio sem critério. Espontânea. Que fala de filosofia. FV. Que é mais voltada pra sociologia. Ou pra criação de personagens. Entre aspas. OCP. Que é a oficina de criação de personagens. FV é a filosofia viva. AF é aforismo filosófico. Ou aforismo filosófico. Aforismo é o certo. Aforismo é errado. Mas eu falo aforismo mesmo. Porque aforismo é mais fácil. Enfim. Ah, eu quero ver um review de junção de OCP com o FD. Aí tem o OCP FD. Que era a junção da análise de criação de personagens. De personagens fictícios. De anime. De filme. Série. E eu juntava três animes e fazia um debate. Eu não faço, mas o OCP FD faz mó cara. Porque dá mais trabalho. E eu tô sem tempo. E acabei que parei. Pausei um pouco isso. Tem um outro segmento do canal. Chamado o Roteiro da Vida Entrevista. Que aliás, eu tive uma entrevista esse ano. Com o... Gabriel. Gabriel, não é Gabriel? Eu esqueço o nome das pessoas. Perdão, eu esqueço mesmo. Sou ruim de memória. Vocês sabem disso. Mas o Roteiro da Vida Entrevista também. Que eu tive uma entrevista aqui com um colega. Gente boníssima. Que veio participando aqui. Ele tem vários nicks na net. Eu esqueci o nome dele. Foi mal, cara. Eu sou ruim de memória, mano. Não me critiquem por isso. Mas acho que era Gabriel. Enfim. Perdão. Mas enfim. Roteiro da Vida Entrevista é se você quiser ser entrevistado. Você me comunica. Eu faço perguntas. Combinamos um dia. E eu faço perguntas. Você responde. E eu publico. É o Roteiro da Vida Entrevista. É dessa. Eu tentei também fazer engrenar isso. Convidando pessoas. Mas as pessoas não aceitavam. Tenho vários roteiros de entrevista aqui que eu fiz. E ninguém foi entrevistado. Porque a pessoa não teve tempo. E tal. Aos amigos. Também não tenho grandes amigos. Sou antissocial. Sou rico humor. E tenho fobia social. E aí. Eu também sou um pedaço de bosta. Falo no sentido de. Não que seja egocêntrico. Arrogante. Mas eu sou um pensador livre. E eu acabo machucando as pessoas. E tal. E as pessoas se afastam de mim. Com uma facilidade enorme. Também. Eu não sou uma pessoa muito fácil de vez em quando. De vez em quando. Eu sou meio mal-humorado. E as pessoas são muito sensíveis. Então. Aí eu não consigo ter vínculo social. Nenhum. Assim. Meus amigos só contam nos dedos. De uma mão. E olha lá. Nem chega a contar. Fechar os dedos de uma mão. Os amigos. Eu conto em proximidade. Eu diálogo de verdade. E amigos temporários. Que ficam um mês. Três meses. Eu tenho alguns também. E inimigos de internet. Que aparecem e somem também. Enfim. Então. A lógica era essa. Roteiro da vida de entrevista. Roteiro de entrevistar as pessoas. Se quiser ser entrevistado. Foi um dos 430 inscritos que tem no canal. Acho que é isso. Em três anos. 430 inscritos. É pouco. É pouco. Eu ligo. Eu não punei. Tanto faz. E visualização. É. Cerca de dez. No máximo dez por vídeo. Média dois ou três. Ah. Lembrando. Visualização. De clique. De quanto a pessoa aguenta o tranco. Para terminar. De ver o vídeo. É. Um incêndio termina o vídeo. Então. Eu praticamente. Inexisto. Só que é um canal. Puramente. Para mim. Falar com a parede. Para mim. Me expressar. É psicologia. Psicologia não. É terapia. É um canal terapeuta. E junto com o roteiro da vista. RVT. Que é o roteiro da entrevista. Com AFs. Com FDs. Com OCPs. E FVs. E com. Alguma outra sigla aí. Que tá no meio. Que eu nem lembro mais. Tem o ponto do DC. Que é debate complementar. Como eu sou professor. E como minha vida agora. Nesse terceiro ano de canal. Foi consumida. Absurdamente. Pelo trabalho. Eu comecei a jogar as aulas. Que eu tô gravando aqui. Então tem muito vídeo. A maioria dos vídeos agora. Tá sendo de aula. Aliás. Eu tenho uns parla. Que tá tudo atrasado. Tem uma penca. Tem uns 30 vídeos de aula gravada. Que eu não lancei ainda. O negócio tá muito punk assim. E vai continuar até o fim do ano. Não sei como é que vai ser ano que vem. Mas o canal. Pra eu lançar um vídeo por dia. Só lanço 7 vídeos por semana. Eu não gosto de ficar saturando o canal demais. Então. Eu não sei. Porque vai chegar num ponto. Onde eu vou ter tanto vídeo pra lançar. Que eu não vou conseguir lançar. Porque vai ficar em backstage. Vai ficar em. É vídeo demais. Se eu fizer essas aulas gravadas ano que vem. Não vai dar pra lançar. Eu tô com vídeo. De monte assim. Tem mais de mil vídeos no canal. Mais de mil vídeos em 3 anos. Tem 1.040 vídeos aí lançados. É vídeo pra cacete. Coisa pra caramba. Sobre vários temas. FVs. Que falam mais de filosofia. Mais de maneira mais abstrata. Subjetiva. OCPs. Que são mais pragmáticas. E mais pé no chão dentro do mundo. Dentro de debates mais sociológicos. Diretamente vinculados à matéria. Ou à existência. Mais pragmática no caso. E tem alguns vídeos aí. De vagamento. De vagar. De eu falar alguma coisa pontual. Por um sentimento do dia. E eu acabo publicando. Tem vídeos. Ao vivo. Tem duas lives que eu fiz. Uma live filosófica. Uma live literária. Pra comentar uns negócios também aí. São os únicos vídeos ao vivo que eu fiz. Eu queria fazer. Escrita. Ao vivo. Eu gravar enquanto eu escrevo um conto. Ou escrevo um livro. Eu quero fazer isso. Só que eu não fiz ainda. Eu prometi no vídeo do ano passado. Só que eu não fiz ainda. Porque. Primeiro desmotivação. E falta de coragem. Segundo. Você tem tempo. E agora não tem tempo mesmo. Ou eu vejo o anime. E dou aula e trabalho. E eu sou otaku viciado. Então eu tenho o detalhe de que eu sou um lixão. Eu não consigo sair do mundo otaku. E eu acabo gastando todo o meu tempo. Cuidando da casa. Cuidando dos alunos. Trabalhando. E cuidando dos animes. Vendo anime. Então eu estou asfixiado. Eu estou de férias agora. Por causa das férias do meio do ano. Mas eu estou asfixiado. Estou no limite. E tanto é como eu não estou conseguindo fazer artigo. Para o blog do anime 21. Eu virei um aposentado lá no blog. Entre aspas. Porque não está dando tempo de fazer artigo. Perdão pessoal do blog. Perdão mexicano. Perdão galera. Gabriel. Está o chefe do blog lá. Mas eu estou vacilando mesmo. E eu faço vídeo porque. Eu faço poucos vídeos na verdade. Os vídeos que eu estou fazendo na semana. É dois vídeos. É o AF. Não são três na verdade. O AF. O ACP. Ou o FV. Para descarga de consciência. Para manter um ritmo diferenciado. Nesse tipo de elaboração filosófica. Já que é minha área de estudo. Minha área de formação. Ou minha área de elaboração intelectual aleatória. Que eu gosto de fazer isso. Eu sou um filósofo. Entre aspas. E os AF. Porque eu gosto de AF. Eu estou fazendo Star Wars também. Estou na quarta temporada. Tinta temporada de Star Wars. Estou longe para caramba. Fiz AF de vários episódios de Star Wars. Já tem uma saga inteira aí. Aliás. Deixa eu gravar a tela para vocês. Verem aqui os. Os esquemas aí. Do canal né. Aqui. Aqui tem as playlists. Eu tenho que montar a playlists. Estou com preguiça. E estou sem tempo. Mas tem a playlist do Blade. Da Menino Mortal. Que eu fiz inteiro. O anime. Com episódio a episódio. Aqui um curso de escrita. De cooperação científica. Que é. Cooperação criativa. Na verdade. Que é a oficina de criação de contos. E tal. Kaku Shigoto. Que eu cobrei episódio a episódio. Star Wars. Aforismas. Primeira e segunda temporada. Tem playlist. A outra não tem. Nihon Shinbotsu. Que é o Japan Sinks. Que eu também fiz episódio a episódio. Filosofia comportamental. Que é um sistema filosófico aqui inteiro. Eu fiz. Tem 30 vídeos. Uma doca mágica. Tem playlist. Aqui. O cara Neokokai. Fenomenal. Tem playlist. Acho que a minha playlist mais famosa é essa. O pessoal curtiu bastante. Que tem um segundo sistema filosófico. Com graduação etária. Filosofia social. Que tem 10 vídeos. Que é menorzinho. Comparado com o outro. E depois desse eu fiz vídeos sem lastro. Que são os FV sem lastro. One Piece. Todos os filmes de One Piece. Fiquem resenhados. Segunda temporada de Star Wars. Tem que pôr aqui. Eu não comecei a preencher ainda. O ficção de debate dos mangás. E a terceira temporada de Kingdom. Também tá aí. Os vídeos avulsos. Eu não fiz a playlist dela. Vacilo meu. Eu cobrei episódio a episódio. E a terceira temporada de Kingdom também. Mas agora não tá dando pra cobrir a quarta. A quarta eu tô vendo só. Mas não tá dando pra cobrir. Tá muito puxado. Tem 46... 48 vídeos de OCPFDs aí. Que é a mistura de criação de personagem. Com análise de debate junto à ficção. Tem 76 de ficção de debate. De séries de temporada. Ou seja. Animes que eu... Que é das séries que estão vigentes. Assim no momento. Tipo Made in Abyss agora. Ou a série de um anime da temporada anterior aí. É... Específico. For Horetty. Eu comprei episódio a episódio da primeira temporada. Eu vi a segunda também. Mas são nove episódios. Ou algo assim na primeira temporada. Eu fiz isso também. Aí tem uma playlist aqui. Tem 74 FDs de animes do Fórum do Anime. O Fórum do Anime é um lugar onde a galera do blog do Diego, né? Do Anime 21 também. Do Mexicano. Mas do É Só Um Desenho do Diego. O É Só Um Desenho é um blog e canal do YouTube também. O pessoal tem lá o Fórum do Anime, né? Eu chamo de Fórum, mas é o Clube do Anime. Eles chamam de clube. Eu não acho que é um clube. Mas lá eles já estão vendo... De acordo com os dois, três anos que eles estão vendo anime lá no Fórum, elegendo anime por votação e vendo anime, já deu 74 a série já. E eu vi todas, aliás. Então, 74 fóruns do anime. Tem filme também aqui. Não é só anime de série, né? Tem uns filmes isolados também, que eles viram os filmes. Entra também junto. Então, tem até mais. É equivalente, tanto os animes de temporada, como o Fórum do Anime que eu resenhei. É bastante. OCPs Brutas tem 176. FDs, que é ficção em debate de filmes. Principalmente de filmes. Ovas, ONAs. É tudo filme OVA e ANA aqui. Então, 148 ONAs, OVAs e filmes, filmes mesmo de anime. Tá? Então, ok. E Aforismo Filosófico já tá no 83 também. Já tá chegando daqui a pouco em 100. Aforismo Filosófico é de anime. De anime. Que não é do Star Wars. E eu pego as frases e vou analisando também. Já tem 83. Então, é um canal gigante, assim. Com muita produção. Eu sou um workaholic estranho, talvez. Um pouco idiota. Tem muita coisa. Tem canais aqui que talvez vocês gostem. Quem gosta de filosofia, quiser brincar um pouco com as minhas teorias piradas, tá aqui também. Quem gosta de sagas de certos animes como Karuna Keokai, Mahou Shoujo Madoka Mágica. Ou querer ver, sei lá, a minha opinião, episódio em Blade. Ou episódios normais de anime mesmo. Da temporada. Série de temporada. Ou animes do fórum do anime também. Ou da oficina de cristão de personagem também. Se quiser ver umas coisas retardadas aí que eu faço. Os FVs eu não tô nomeando ainda. Não tem... Os FVs aleatórios e avulsos ainda não tem uma playlist. Se eu colocar também vai dar uns 20, 30 já. Acho que deve ter uns 30 FVs separados aí. Eu não sei. Eu não fiz as contas. Eu não tô fazendo playlist. Faz uma cara já. Eu tenho que pegar as férias aí e fazer as playlists. Porque é importante, né? Ter as coisas organizadas. Mas enfim. É um canal gigante. É multifacetado. É vlog em geral. Não é grande coisa. Tem alguns contos meus no Watchpad. Eu posso fazer contos também se vocês quiserem. Eu publiquei um livro também esse ano aqui. Que é o livro do caos. Infernetamente cinza quase branco. Tá aí também apresentando o livro no canal. Então tem a apresentação do livro. O link pra você poder comprar o livro se quiser. Se não quiser comprar também pode me pedir com a dor de graça. É só entrar em contato. Não, tem o frete, né? O frete eu não vou pagar não. Então vocês podem... Se tiver livro também, né? Que eu tô dando eles pra galera. Aí... Vocês podem entrar em contato pelo modo que quiser. Críticas, sugestões, elogios. Ah, eu terminei Monogatari. A série inteira de Monogatari. Tem... Eu vou ter que fazer a playlist dela. Fenomenal Monogatari. Muito foda. Tem outros pontos positivos também. Como Evangelion. Eu fiz os reviews de Evangelion dos filmes. Eu adorei. Teve outras sagas aí que eu fiz. Fetstay Night. Fetstay no sentido Heaven's Feel. Fiz o Berserker. Fiz o próprio Kizo Monogatari. Que eu fiz os últimos artigos de interligação que eu fiz no blog. Foi uma sequência de artigos de nove artigos que eu fiz. Juntando as três franquias de trilogias. Que é Berserker, Monogatari, Nukizo Monogatari. E Fate Heaven's Feel. Que eu fiz tudo bacanão. Eu gosto pra caramba do universo Fate e tal. Vocês sabem que eu sou meio fanboy às vezes. E... Mangá. Começou a cair bastante mangá também. Porque eu comecei a fazer leitura de mangá em ATPC. E nas aulas de debate complementar. Que são extremamente picotadas. Sejam eletivas, projeto de vida, orientação de estudos. Principalmente em eletiva. Eu tô lendo mangá. Agora no segundo semestre eu vou ler... Vou ler Sandman. Aqui atrás. E vou ler Watchman. E vou ler Akira. Para as minhas turmas. Então vão ser literalmente aulas de leitura. Eu vou ler ao vivo e a cores. Enquanto eu dou aula. Porque é meio zoado. Quem acompanha aqui as DCs. Os debates complementares. Sabe que eu tô sofrendo horrores com essas aulas de extensão. Tô me matando. E é insano o que eu tô fazendo. Mas eu dou aulas de verdade algumas vezes. Algumas eu zoou muito. As aulas de orientação de estudos. Eu zoei muito. Mas muito. Nem foi aula que eu lá. Nem que eu fizeram aula. Aquilo era uma palhaçada na minha parte. Entre outras coisas que eu fiz também aqui. No decorrer de um ano. Um ano inteiro. Trabalhando muito. Muito mesmo. Principalmente esse ano aqui. De fevereiro pra cá. Com muita carga horária. Muito trabalho. E é isso, pessoas. Em geral é isso. Até parei de fazer artigo. Exatamente esse ano. Tô pausado em artigos. E eu não sei como é que vai ser ano que vem. Mas... Pra promessa que eu não comprei. Que eu quero compre. Fazer aquelas lives literárias. Enquanto eu escrevo ao vivo. Um livro aí que eu queira lançar. Uma história que eu queira compor. Eu tenho um monte de história na minha cabeça. História pausada. Que eu nunca coloquei em prática. E até que eu melhoro minhas técnicas de escrita. Tô atrofiando totalmente. Minha técnica de escrita. Não escrevo direito. Pra valer faz um bom tempo já. Tá muito difícil mesmo. Ultimamente. Tem dinheiro, mas não tem tempo. Aquele esquema. Tô juntando uma grana aí. A medida do possível. Pra comprar o que precisa. E... Tão em crise também no país. Tá um ano turbulento. Entre aspas. Bem entre aspas. Pós pandemia. A pandemia não acabou ainda. Ano de guerra também. Com a Ucrânia. E as crises econômicas. E crises de inflação. E outras coisas. Como crise humanitária. Crise de alimentos. E outras coisas que eu não debato. Porque é roteiro da vida também. Poderia debater. Mas seriam opiniões superficiais. E totalmente genéricas. De alguém que não manja nada. Em filosofia. Eu ouso debater. Porque teoricamente. É uma área que eu criei. Minha própria metodologia de debate. Sistema. Minha abordagem. E eu tenho minha liberdade. De ser um filósofo. Porque eu tenho um diploma. Entre aspas. Se me garante algum tipo de autoridade. Sei lá. Talvez. Sei lá. Aí eu me garanto. No sentido. Eu me permito. Na verdade. Me permito. Trabalhar com filosofia. Psicologia. E sociologia. Por tabela. Assim. Por análise. A longa distância. De alguém que faz. Por. Não sei nem a palavra. Como eu descrevo isso. Mas. De maneira descompromissada. Mesmo. Como roteiro de vida. E é isso. Essa aqui foi a terceira representação do canal. Demos um tour ali. Pelas playlists. Tem vídeo pra cacete. Tem mais de mil vídeos. É. Tem animes. Muito bons ali. Que eu recomendo. Muita coisa. Eu sou otaku voraz. Então. Tem muita coisa. Filme. Anime de fora do anime. Anime de temporada. Mesmo. A Fs. Eu recomendo. Vários. Frases de anime. São fenomenais. É. Frases de Star Wars. Fenomenais. Enfim. Isso aqui é meu passatempo. Que eu tô há três anos fazendo. Sem view. Sem público nenhum. Quase sem inscrito. Tancando na mão. Sim. Sem fazer divulgação também. Que eu não fico divulgando. Sem cooperação. Porque as pessoas que eu pedi pra. Sei lá. Entre aspas. Se entrevistar. Ou pra pedir encomenda de contos menino encomendado. Se vocês quiserem fazer encomenda. Eu não posso prometer que eu vou fazer. Porque agora eu tô realmente sem tempo. Quanto a entrevista também. Não dá pra prometer muito. Mas eu posso tentar. Um RTV no caso. Roteiro da vida entrevista. RTVT. Se quiser ser entrevistado. Eu tento. Comenta. Curte. Se quiser. Aí também. Compartilha se quiser. Tá de boas. Não tenho nenhuma ambição de chegar a mil inscritos. Ou ter lucratividade no canal. Pra mim isso é completamente hobby. Aliás. Decresce o número de minutos assistidos. Eu tô numa fase do canal em decrescimento. Tá tudo negativo. O negócio tá totalmente menor do que era antes. E eu não ligo também. Tanto faz. As estatísticas que fiquem na delas. O ponto é. Isso aqui é um registro particular. É. É minha vida. É meu roteiro de vida. E minha vida é isso. É esse vazio que vocês veem aqui no decorrer de mais de mil vídeos. E eu elaborando a minha própria. Sei lá. Existência. Através desse diário de bordo infinito. Que pra mim é interessante. Como terapia. Como eu disse. E às vezes é desgastante. Eu tô meio desgastado. Tô meio cansado de fazer na verdade. Algumas coisas. Mas eu vou manter. Porque é importante. Pra manter a mente desperta. Sabe. Fazer um FV. Fazer um AF. Analisar um anime. Falar sobre uma coisa que eu gosto. Mesmo que sozinho. Mesmo que algum outro. Comente. Eu agradeço demais. O pessoal que comenta. Que interage. Porque é muito legal conversar com vocês. Os caras que meteram pancada em mim. Monogatari. Porque eu falei umas bosta. E falei mesmo. Grato demais. Porque eu me corrigiu. Porque eu falei bosta. Em Featstein Night. Também me corrigiram várias. Às vezes. Featstein em geral. Não me corrigiram várias vezes. Eu falei umas merda também lá. Desculpa. Ter falado porcaria. Mas eu sou limitado. E é isso. Pessoas com a coisa. Manda mensagem aí. Que a gente conversa. Qualquer anime que vocês queiram conversar. Quiser trocar ideia no Discord. Quiser trocar ideia no WhatsApp. Ou por e-mail. Ou por mensagem no próprio vídeo mesmo. Do YouTube. Pode mandar aí. Que a gente troca ideia. Na medida do possível. Não for uma mensagem longa. Uma conversa mais densa. Eu não posso prometer muito. Porque tá difícil. Esse ano aqui. Eu não sei como é que vai esse ano que vem. Mas esse ano aqui tá difícil. E vocês veem que tá difícil. Por causa que eu tô publicando um par de DC aí. DC pra tudo que é lado. E DC não é vídeo do canal. Vídeo também. Mas não é vídeo. É. Digamos. É aula. É aula. Aquilo é feito pros alunos. Eu não tô nem aí se você vai ver no YouTube. Aquilo ali. Eu tô jogando no YouTube. Porque o aluno não vê. Quem tá acompanhando um DC. Sabe que eu dou aula pra parede. Eu fico puto com isso. Então a minha aula pra parede tá sendo registrada. Pra dar aula pra uma outra parede. Chamada YouTube. Que talvez a parede interaja. Ou talvez alguém veja. Então a lógica é mais ou menos essa. É isso pessoas. Obrigadão. E até a próxima. Até a próxima ano. Daqui a um ano. Se eu estiver vivo. Com mais um... Não. Reapresentação do canal. Tá? E mais um... É... Não é a palavra? Caramba. Esqueci. Pera aí. É apresentação do canal. E prestação de contas. E balanço. Balanço do terceiro ano agora. Balanço do quarto ano no ano que vem. Beleza? Falou Zé galera. Até mais.